Eu posso dizer com convicção, meu Deus é fiel Eu posso falar sem medo de errar, meu Deus é fiel Escupe suas promessas, age na hora certa, meu Deus é fiel Haja o que houver, eu continuo dizendo que o meu Deus é fiel Meu Deus é fiel, não falhas a mais, não me deixas só Sou como me traz, se alguém me despreza, ele diz Não temas, contigo estou Meu Deus é fiel, minha fortaleza em todas as batalhas A minha defesa, ele por mim peleja e me faz vencedor Porque Deus é fiel Quando estou chorando, ele enxuga meu pranto, meu Deus é fiel Se entro na guerra, ele luta por mim, meu Deus é fiel Eu posso dizer com convicção, meu Deus é fiel